Abertura 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que se acalta? Sigue! 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 Um pulso. Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL